Vida Levou pra bem longe os ais O sol que coloriu a noite De pressa veio a acender Luzes no cais Hoje a música não vai interromper os sons E nem eu vou me perder dos sons Tenho asas pra poder voar Brilha o sol Que trouxe luz aos meus receios Trouxe vida e muito mais eu creio E se creio a mais pra se cantar Teto azul que eu amo tanto Passarela de cetim Se de perto ou de longe na canção eu vim Vou te atravessar um dia Para abraçar o pai Vindo esse tempo Fugaz O sol que coloriu a noite De pressa veio a acender Luzes no cais Luzes no cais É a consciência da presença de Jesus na vida Apaziguando a alma Restaurando sonhos Luzes no cais É a certeza de que a música não morre É comprometimento, louvor, adoração É a convicção de que no final da história Após o abraço Ouviremos o pai Bem-vindo a casa Bem-vindo a casa Hoje a música Não vai interromper os sonhos E nem eu vou me perder dos sons Tenho asas pra poder voar Brilha o sol Brilha o sol Que trouxe luz Aos meus receios Trouxe vida E muito mais Eu creio E se creio a mais Pra se cantar Teto azul Eu amo tanto Passarela de cetim Se de perto ou de longe na canção Vim Vou te atravessar um dia Para abraçar o pai Vindo esse tempo Fugaz O sol que coloriu a noite Depressa veio a acender Luzes No cais O sol que coloriu a noite Depressa veio a acender Luzes No cais Luzes No cais Póra Legenda Adriana Zanotto